Na semana que em Campo Grande comemora 112 anos, o MS Record exibe uma série de reportagens sobre os desafios do crescimento. Não há dúvidas que a cidade está ampliando seus limites numa velocidade impressionante. A gente até já se acostumou a ouvir esse somzinho aí. Os trabalhadores estão por todos os lados, né? Mas para onde de fato Campo Grande está crescendo? Quais são os pontos que se valorizaram nos últimos anos? E por que o mercado imobiliário se aqueceu nessas regiões? E ainda, a capital que cresce para os lados também avança para cima. O MS Record convida você a partir de agora a refletir sobre o presente e o futuro de Campo Grande. A sinfonia das máquinas O novo som da cidade O ritmo das mãos dos operários traduz o crescimento Acelerado Só neste ano foram 307 novos alvarás de obras por mês em Campo Grande. Quase 10% a mais que no mesmo período de 2010. Os financiamentos mais acessíveis são apontados como os principais responsáveis pelo aquecimento no mercado. Isso estimula as pessoas a dizer, poxa vida, eu posso pegar um financiamento, então isso faz com que a cidade se expanda muito e é em toda a capital. Para se ter uma ideia desse crescimento, dados da prefeitura mostram que Campo Grande ganha cerca de 100 mil metros quadrados em edificações a cada 30 dias. É como se todos os meses cinco estádios iguais ao Morenão fossem construídos na cidade. Destaque para a região leste, onde estão bairros como Rita Vieira e Morumbi. A valorização veio com investimentos que incluem a construção de novas avenidas. Sorte de quem apostou lá atrás na transformação que as obras provocariam. Não tenho ideia de movimento, mas eu tenho um construtor aqui que já construiu mais de 30 casas, só ele. Então eu vendi muita casa aqui, eu não tenho ideia de contar para você quantas casas eu vendi. Em 2006, Miriam comprou terrenos por 20 mil reais. Hoje não saem por menos de 70 mil. A corretora de imóveis trabalha e mora na região há décadas. Rita Vieira, em 1981, era uma floresta. Hoje você anda no Rita Vieira, onde você olha tem obra, tem construção, tem condomínio, tem casas maravilhosas. A região do Parque dos Poderes é outra que cresce a passos largos. As casas construídas por João em 2009 foram vendidas bem antes do fim da obra. Os terrenos ao redor já subiram tanto de preço que o investidor decidiu avançar alguns quilômetros e apostar em um bairro um pouco mais distante, o Noroeste. Lugar escolhido décadas atrás para abrigar o complexo penitenciário. Lugar de casas populares, de pouco asfalto, de pouca estrutura. Nem por isso deixou de ser valorizado de algum tempo para cá. Dois anos atrás, você comprou terrenos aqui no Jardim Noroeste por 5 mil reais. Agora, eles custam 35 mil reais. Por que você acha que houve essa valorização tão grande num curto espaço de tempo, João? Primeiro, pelas vias rápidas, de fácil acesso, que chegam no bairro. E segundo, porque o shopping Campo Grande, que é o shopping principal de Campo Grande, fica a 5 minutos, a 6 minutos, aqui do Jardim Noroeste. E terceiro, por causa dos condomínios de luxo que rodeiam o Jardim Noroeste. A infraestrutura está chegando cada vez mais. Então, cada vez mais, vai aumentando, vai aumentando o valor dos terrenos. Nós vamos buscando as qualidades nos bairros mais afastados. Do outro lado da cidade, na região oeste, grande parte da infraestrutura chegou décadas atrás. Asfalto, iluminação, rede de esgoto e a valorização imobiliária continua. Leonardo comprou uma casa em um condomínio na Vila Planalto há dois anos. Pagou 150 mil reais. Está surpreso com o preço que o imóvel poderia ser vendido agora. Hoje já está assim, a procura que está tanta, não só aqui, como eu tenho visto também em outros lugares. E estamos aí vendendo o pessoal, está falando 230 mil, 250 mil, que é questão de dois anos. Antes mesmo de qualquer obra ser realizada, principalmente por parte do poder público, a procura aumenta e o valor dos imóveis já começa a subir. É a chamada especulação imobiliária. Foi assim em alguns bairros da saída para Cuiabá, região norte da cidade. Bastou o anúncio da construção de um shopping e de um condomínio de luxo para que os preços dos terrenos ficassem mais salgados. Alguns saltaram de 5 mil reais para 50 mil. Um compra aqui, o outro compra ali, aí começa a especulação, que as pessoas sempre falam nessa bem propalada especulação imobiliária. O Campo Grandense tem por hábito, em vez de investir na bolsa, em ouro e alguma coisa, ele compra terreno. A cidade que cresce para os lados também cresce para cima. E como cresce? Campo Grande tem hoje 980 prédios, 54% a mais que sete anos atrás. O mercado imobiliário segue num ritmo tão acelerado que, nesta obra, por exemplo, 90% dos apartamentos já estão vendidos. Os últimos andares ainda nem foram terminados. O prazo de entrega é para outubro do ano que vem. No caso deste prédio, que ainda nem começou a ser construído, dos 100 apartamentos, apenas 13 ainda estão disponíveis para venda. Nós temos tentado buscar boas localizações, temos tentado nos basear no gosto das pessoas do Campo Grandense. Então, desde desenvolver um apartamento com uma sacada com churrasqueira, tentar criar ali um ambiente onde ele se sinta de uma forma bastante acolhedora e que ele fique de uma maneira bastante integrado com a natureza, com o meio ambiente, com as facilidades que tenham no local. É o crescimento urbano acelerado que transformou a capital morena de 112 anos em um grande canteiro de obras. Na visão dos urbanistas, desenvolvimento sempre vem acompanhado de um desafio. Crescer significa muito mais do que construir. Então, nesses 112 anos, vamos pensar em que modelo de cidade nós estamos construindo aqui. Música 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 Música